Música O projeto de lei complementar da reforma administrativa do governo do estado segue em análise na Assembleia Legislativa A proposta foi entregue no dia 25 de março e vem sendo amplamente debatida pelos parlamentares junto a entidades e a comunidade Logo que deu entrada, o texto seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça em regime de urgência A reforma vai merecer da Assembleia uma análise criteriosa com muita responsabilidade e nós vamos no tempo adequado dar a resposta à sociedade aprovando aquilo que estiver de acordo com o que a Assembleia pense ouvindo a sociedade evidentemente rejeitando aquilo que não estiver de acordo com o nosso entendimento e modificando o que tiver que modificar Esse é o papel da Assembleia e nós vamos fazer com muita responsabilidade A Assembleia hoje tem um espelho claro do que é o estado de Santa Catarina aprovando essa lei do formato como ela está ela sabe exatamente o que tem no estado e por conta de ter diversas leis esparsas criando vários órgãos você não tinha isso compilado hoje acredito que a forma como nós estamos entregando dá essa visibilidade dá o entendimento para o deputado ter o discernimento de ver exatamente qual é a proposta do governo e o governo fica amarrado exatamente nesse número de cargos não pode criar mais cargo, não pode criar órgão fora da lei então penso que o projeto vem para dar uma clareza e transparência que é a nossa proposta No início de abril, uma reunião conjunta entre as comissões de Constituição e Justiça Finanças e Trabalho recebeu o secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca para uma apresentação sobre a reforma A reforma administrativa acaba contribuindo também no aspecto da redução com a redução de cargos, redução de estruturas o que vai nos permitir uma economia anual estimada de 124 milhões de reais o que ao longo de quatro anos nos permite uma economia de meio bilhão de reais então é uma economia significativa mas essa é uma dimensão Outro aspecto importante da reforma é reorganizar a forma como o serviço prestado pelo Estado chega ao cidadão e qualificar esse serviço prestado ao cidadão catarinense Ainda no mês de abril, depois de mais estes esclarecimentos foi a vez de definir os relatores da reforma administrativa Com 124 páginas, 175 artigos e 11 anexos foram escolhidos na Comissão de Constituição e Justiça o deputado Luiz Fernando Vampiro já na Comissão de Finanças e Tributação o deputado Milton Obos e o deputado Volney Weber na Comissão de Trabalho O texto recebeu mais de 150 emendas que agora serão discutidas e votadas pelas comissões em reunião conjunta A votação em plenário está programada para a sessão ordinária do dia 22 de maio, uma quarta-feira No dia seguinte, 23 de maio ocorre a votação da redação final Se aprovada, a reforma administrativa será encaminhada para a sanção do governador do Estado Música 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 Legenda por Sônia Ruberti